Ajunto secretário-geral do Partido Fretilin, Flávio da Silva, até tem mais que tempo da eleição presidencial basic de dão, mas bem, o Partido Fretilin se dá que identifica figura ruma na sua candidata para o Presidente da República. No Nemos e a nível do Partido Rássico-Mós se dá que convoca a reunião à sua colher com a sua identificação para a candidatura do Presidente da República, também e a relar o período de cerca sanitária no confinamento obrigatório. Fretilin então está tendo, Partido da República, normalmente se dá reunião para depois decidir até avançar você, candidato para o Presidente da República. Por acaso, se dá reunião, tanto o Partido se dá decidir, se dá avançar para o Presidente da República. Mas que isso, quando a possibilidade de candidatura atual, o maior-general Leran Antimor, saiu na república, mas bem, ajunto secretário-geral do Partido Histórico até tem, se dá que a decisão do Partido não é a nessa opinião pública dele. A informação é uma ótima colher, a opinião é uma baloninha, balon colher Antônio, balon colher Maria, balon colher José, mas isso é a reserva, não é a decisão do Partido. A plataforma de entendimento, ele não é o Fretilin, P-LPO, cunto, halone, no ano 2023. Faz o que é? Oступo da Rambutu, o território do governo, ainda é o mandato do RUEC, no ano 2023. Portanto, a conversa está com a gente, mas a gente tem a conclusão de que o Partido que não apoia o seu candidato à presidência da República. Portanto, a jornalista está tendo essa situação, a gente acompanha-la. Eles estão em ruas, eles estão em ruas, eles estão em ruas. Eles estão em ruas, eles estão em ruas, eles estão em ruas, eles estão em ruas, eles estão em ruas. O Partido tem que ser reunidos para a decisão. Fredlin Rássik, como vocês estão em ruas, eles estão em ruas. Nós aceitamos ser candidato ao Partido. A nível liderança, a nível liderança, a partir do todo, a SORMAL, a coordenação de serviços governos. E pronto, até a metade plataforma de entendimento, até 2023. Agora, se ele é específico para o candidato de figura do presidente da República, se dá. Antes, o chefe de bancada Fretilin, Francisco Miranda Branco Mossateteng, e a parte Mossateteng, isso quando é o candidato Lerenian, mas também a informação formal, e a parte receita a especulação ou louco. Enquanto a realização presidencial, se há lá o Iratina Oeng, reúne ruas, ronulores e ruas. Fatima Pereira, Eluglayu, Jemen.